Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal Muito obrigado gente por a audiência que vocês tem me dado Aqui gente eu estou fazendo aqui um ambiente, aqui vai ser um telhado A estrutura aqui está super reforçada para um telhado Aqui eu não vou usar vigamento, eu estou usando barra de ferro de travação Ok, porque é só um telhado, a gente vai travar essa parede com barra de ferro Uma massa forte, bastante coluna E aqui gente, vou mostrar para vocês o que é que eu estou fazendo aqui, tá bom? Olha só minha gente, aqui ó, eu estou fazendo aqui essa parede Aqui nós já temos aqui uma coluna, essa coluna aqui Ela faz parte da casa, ok? Ela foi feita bem reforçada, no dia o patrão não tinha projeto para fazer naquele momento A gente fez aqui a coluna e a gente está travando aqui gente, os ferros Lembrando, essa coluna aqui, ela é 40 gente, 40 centímetros E a gente está travando ela aqui, essa parede nela, ok? Para poder, essa parede ficar fixada Aqui nós vamos pôr aqui uma barra de ferro Essa outra parede aqui ó, a gente também está fazendo E a gente põe ferro para travar a parede, como eu estou falando aqui ó Aqui olha só, essa barra vai ficar travada aqui, torta Dentro da coluna para travar Aqui gente, como é que a gente vai fazer esse travamento? Aqui gente, agora eu adotei gente, nas minhas obras O cupom de gente, é um adesivo aí da Vedacity gente, ok? Muito legal, ok? A Vedacity me mandou para mim 6 latinhas dessa aqui outro dia gente E eu estou trabalhando só com ele agora, ok? Custa, aqui a gente paga no torno de 45 a 50 reais esse conjunto Mas dá para fazer muita coisa gente Eu tenho travado tudo esse poste ali ó Ali é um poste, vou já mostrar para vocês Calma, não tem risco de furar os fios da energia Vou já mostrar, é um poste de 40 por 20 gente É um poste muito bem feito ó Que eu fiz aqui ó Esse aqui foi eu que fiz tudo com ferro de meio ó Aqui em cima ó Ferrão ó 20 centímetros ó Um palmo e aqui tem 40 ó Aqui gente, é o que que acontece? Aqui vem os fios, os fios estão isolados, certo? Os fios estão isolados Aqui ó A haste Ela vem aqui ó A haste ela vem aqui ó Ela desce aqui ó E vem aqui ó Então me sobra aqui 25 centímetros até aqui Aqui eu estou pondo 15 centímetros a 10 Daqui pra cá Então a haste fica muito longe Esse poste aqui eu fiz Está muito bem feito Olha os cantinhos bem acabadinhos Cimento aqui 2,5 por 1 Aqui eu coloquei só 5 latas de areia Por um saco de cimento Ok? Fica na fase de 2 a 2 por 1 Ok? Muito forte mesmo Olha eu coloquei bem forte O meu cimento é bem forte Então é assim, não tem risco A haste ó Todos sabem que ela vem aqui ó Ela vem aqui Ela dá essa curva aqui ó E vem aqui certo? Então não tem risco Dessa perfuração Chegar até o poste Aqui gente Com a broca De 12 Porque o ferro Aqui ó O que é que acontece? Eu Furei aqui essa perfuração Então ela vai aqui ó Vou encher aqui de cuponde Aqui ó Já furei outro aqui ó Pra gente travar Estou pondo o ferro perto do outro A cada uma fileira Ó A cada uma fileira Outra não Tem um ferro Toda travada Então gente Aqui é como se fosse uma coluna E aqui vai só um telhado Tá muito forte mesmo Foi Olha só Aqui ó São duas partes Ok? Pra você misturar Aí você Quando for usar Você vai ler aqui O roto da embalagem O roto da embalagem Eu aqui peguei ó Eu peguei aqui Um pouco das duas partes Ok? E vou misturar Bem misturadinha Essas duas partes Pra poder Por quê? Porque aqui eu não posso usar Uma lata inteira Porque eu vou chumbar Só um ferro Ok? É de ferro em ferro Que eu vou chumbar Então eu não pude fazer a mistura Então você lê O roto da embalagem Tá explicando direitinho Aqui Eu como é Como é 500 gramas E 500 gramas Ok ó Então o que é que eu faço? O mesmo tanto Que eu pegar Dessa lata aqui Eu pego dessa aqui Então são duas partes E quais Eu Passar aqui todo Eu não vou ferro aqui Olha A massa tem que transbordar Isso aí Significa que o buraco Ficou cheio Certo? Do jeito que tá aí Ficou legal Entrou 10 centímetros Então aqui eu vou pôr Uma filhada de tijolo Em cima Ok? E aqui depois Aqui eu vou pôr outra Já fiz aqui Outra perfuração Aqui ó E aqui eu vou pôr outra Certinho aqui depois Daqui a pouco Tá bom? E aqui em cima Vai a viga gente A viga vai aqui A viga do telhado Vai aqui em cima Apoia nesse ferro Por isso que eu tô pôndo aqui Pra travar Tenho assim Colocando Aqui ó Já preparei O outro aqui Pra dar uma travada Ó Ok Olha como é que eu faço Fica todinha assim ó Longe aqui da Do tijolo E aqui vai Vai cimento Tá bom? Foi Aqui ó Aqui ó Tá filmando Foi Pruma E aqui também ó Vou mostrar aqui em cima Ó Ó só Aqui tá legalzinho Esse é o seguinte Dá pra dar pra ali Certo? Tá bom Aqui é só alinhar Tá bom Tchau 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 Mas também aqui gente Hoje é o patrão O patrão que está filmando aqui Então o serviço tem que sair perfeito Porque a resposta aumenta Quando o patrão está aqui pertinho O segredo é esse aqui Você passou aqui a colher Fica rentinho Essas perfurações Esses buraquinhos aqui Não é obrigatório fechar Se você quiser você pode fechar Você pode fazer assim Mas lembrando Que assim não é o certo O certo é assim Porque na hora que você vai rebocar Aqui é uma colher de reboco Vamos supor Esse reboco vai travar Então o correto Eu faço assim Porque tem muita gente que reclama Se ficar assim Fala que a parede é feia Então esse é o segredo A massa que cai no chão É toda reaproveitada O segredo aqui é a linha Aqui é só balançou Nunca balançar para lá nem para cá Para frente e para trás Essa linha aqui Não é obrigatório você correr Com ela aqui em cima Eu deixo meio centímetro Porque o bloco tem a marcação É só eu seguir Se eu quiser pôr a linha aqui Eu põe Onde eu quiser pôr Só precisa seguir Seguir o bloco Olha só aqui Aqui ó Coloquei o tijolo aqui Para vocês verem Não estou nem Não estou nem com a mão no prumo O que interessa na parede É isso aqui gente Olha só Olha o prumo lá embaixo Aqui ó Nós temos esses tijolos aqui Ele já vem com a perfuração Ok Então isso eu gosto muito Desse tipo de tijolo Que tem esse cantinho aqui Uma que ele reforça mais A parede do tijolo E a outra é isso aqui Eu já venho aqui Eu gosto de trabalhar muito Com prego gente Eu venho aqui Eu já pego o prego aqui E eu já faço aqui Já ponho aqui Para esticar a linha Legal né Então aqui gente É uma beleza gente Oi Muito bem esse serviço aí Parabéns Da Maria Lima Só agradecer Pelo seu trabalho Tem prestado E feito um bom serviço Né Olha só aqui ó Então o que eu falei Aqui ó O importante é seguir Aqui a linha A linha aqui está retinha Ok Vou mostrar para vocês Como é que ficou aqui Rapidinho Olha só Então aqui ó É assim ó Você põe no plume Igual eu falei E aqui ó A linha ó Essa linha tem que ficar O tijolo A linha não pode encostar No tijolo Tem que ficar uma folha de papel Aqui ó Legal todinha assim E aqui assim gente ó A linha tem que estar retinha Para no reboco Economizar Olha só aqui ó Esse potinho aqui É o potinho Aonde eu faço o produto Que vocês viram O ponto né Aí aqui Se a gente fizer Se a gente fizer de muito Sobra Aqui sobrou um pouquinho Sobrou um pouquinho Está com os três dias Que eu fiz Olha só Como isso aqui é forte Olha só Não quer quebrar Isso aqui Vira pedra Vira ferro Olha só Então o produto Gente é muito bom mesmo Olha só Olha ó Vira um laço Vira um laço É muito bom Tá bom gente Eu indico esse produto Porque é bom mesmo Ok Tá bom É muito Eu indico o produto Porque é muito bom Então se é bom A gente indica Então assim Um forte abraço É um produto barato Não é muito caro E que pode ajudar Na sua construção civil Tá bom Fui Um forte abraço Não esquece o seu like Se inscreve no canal Deixa o joinha E ativa o sininho Tá bom Fui Então Próximo vídeo Tchau